Bom, hoje a gente vai fazer aqui uma lista sobre os personagens do anime Dimensão. Bom, antes eu vou tentar dividir aqui por os melhores, bom para todos, opa, tá um acento aqui, bom para todos, na média, ok, para iniciantes e não. E a gente vai fazer isso, é só a minha opinião, comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda, o que você mudaria, e é isso aí. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Ah, é muito importante também, se você quiser entrar no Discord, aproveita e entra no Discord, beleza? Que você vai poder estar me ajudando bastante com tudo isso, beleza? Mas é basicamente isso, também o link está na descrição e a gente já pode começar essa lista. Lembrando que é apenas minha humilde, 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 humilde opinião. Mas vamos lá, eu coloquei não, que é basicamente não compre de jeito nenhum. Tá bom que a gente já tem alguns personagens iniciais que a gente ganha de graça, né, obviamente, mas vamos lá. Personagens que você não deve gastar dinheiro, que é, primeiro vamos começar com o Goku, com o Naruto, com o Luffy, quem mais, quem mais, quem mais? É, eu vou manter por enquanto assim, porque esses personagens aqui, a chance de você ter um drop é muito alta, beleza? E um desses daqui, você já vai ganhar de graça, assim que você entra no jogo. Se eu não me engano, esses três são os personagens de escolha no começo do jogo. Ou seja, não vale a pena você gastar, é, nenhum dinheiro neles. Ou seja, guarde dinheiro, porque gastar dinheiro neles não vai mudar muito a sua situação. Mas a gente já pode aqui começar a continuar, beleza? Bom, a gente tem o para iniciantes. O para iniciantes aqui, eu não tenho muito o que eu falar, certo? Eu posso colocar aqui alguns personagens bem aleatórios. Mas, é, não tem muito o que eu possa falar deles. Para iniciantes, eu poderia colocar aqui, o Sasuke, talvez, seja para iniciantes. O Sasuke, eu acho que seja para iniciantes. Ou ele também entraria para o OK, né? Ou seja, eu acho que eu vou jogar o Sasuke para o OK. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Sasuke tem um bom potencial. Como tem muita gente que fala bem dele, tem muita gente que critica ele, eu vou deixar ele no OK, porque daí ele vai ficar lá naquele... Ah, beleza, não é ruim, mas tá beleza, né? Ou talvez ele já dê até para deixar ele na média. Eu vou colocar ele aqui na média. Bom, tá aí, tá na média, tá na média, ok? Tá na média, bora lá. A gente tem mais aqui. Vamos ver quem a gente pode colocar aqui para iniciantes. Bom, a gente pode colocar aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Para iniciantes, eu posso colocar aqui, talvez, Deco, será? Será? Não sei. Bom, é planejável. Assim, eu deixando Deco aí no... Para iniciantes, acho que não seja a melhor opção. Até porque eu acho que ele deveria estar no não, beleza? Eu vou colocar o Itigo para iniciantes. É um ótimo personagem aí. Acho que é um bom personagem aí para você estar começando. Eu acho que sempre vale a pena você investir nele. Eu posso colocar também a Sakura. Será que eu coloco a Sakura para iniciantes ou no OK? Vou deixar no OK. Por que que não? Não. Ela pode ser até bem apelona. Se você juntar bastante pessoas, se você colocar umas duas pessoas como Sakura e outra pessoa com um personagem tipo Rimuru, Bakugou ou Ciborgue, fica bastante apelão. Porque esse pessoal pode ficar rilando o personagem mais forte até chegar a uma boa oportunidade. Então, eu vou deixar a Sakura no OK. Porque bem utilizada, ela é muito boa. Bom, quem mais a gente pode colocar aqui? Vamos lá. Bom, a gente pode pensar aqui... Eu estou com o jogo aqui aberto do lado. Tá bom. Outra pessoa que eu acho que eu posso colocar no OK... Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, o Hatsu. O Hatsu eu vou colocar no OK. Vale um dinheiro aí, uns 200, mas eu não colocaria ele. O Kirua, eu estou falando pelo nome do jogo. Eu também coloco ele no OK. Não estão... Nossa, são uns personagens fortes. Tipo assim, nossa, que forte. Mas são personagens OK. O Pasta eu também deixo no OK. Porque também não é um personagem nosso. Que personagem forte e tals. E agora a gente já pode começar a colocar, acho que se não, os personagens na média, certo? Vamos lá, que é o Rei agora, certo? O Rei eu vou deixar ele na média junto com o Sasuke. Ele e o Sasuke são bem parecidos até. E eu vou colocar junto na média o Yakazá. O Yakazá, querendo ou não, ele podia estar entrando no OK, mas eu vou deixar ele na média. Porque querendo ou não, o Yakazá é um personagem que é bem... Como é que eu posso dizer? Ele é um personagem que é bem... Na média, na média. Ele é bem na média. Tipo assim, ele não vai desbalancear muito uma partida. Mas ele também não vai evoluir muito. Então, acho que vale a pena eu colocar ele na média. E vamos lá. Próximo personagem. Tanjiro. O Tanjiro eu fiz o showcase dele. E eu posso colocar até ele na média. Mas daí... Nossa, seria injusto eu colocasse ele como OK ou na média, né? Hum, vamos lá. Eu tenho dúvida entre OK e na média. Mas acho que eu vou colocar na média. O Tanjiro, por mais que seja... Se eu não me engano, 50. Mais caro do que o Sasuke. E o Rei. Ele dá golpes que são até que bem fortes. Como vocês viram na showcase. Mas eu particularmente não gostei muito dele. Tá bom que ele não dá muito dano. E é por isso que na showcase lá eu dou um desconto pra ele. Por isso que eu vou deixar ele aqui na média. Mas não investiria neles, beleza? A gente já tem o próximo. Que vamos lá. A gente pode continuar com o próximo. Que seria o Zenitsu. O Zenitsu é o primeiro personagem de 1.600 gemas. Por mais que seja um personagem de 1.600 gemas. Eu vou colocar no bom para todos. Porque é um personagem que muita gente gosta dele. Eu vi muita gente gostar do Zenitsu. Mas não é um personagem tão forte. Eu vou colocar no bom para todos. Por mais que muita gente goste. O Setsuya... Ó, eu colocaria ele na média. Mas eu vou colocar ali no bom para todos. Então a gente já pode continuar aqui. Que o próximo é o Todoroku. Todoroku também tem que entrar no bom para todos. É igual o Zenitsu. Tem gente que... Tem uns que ama. Tem outros que odeia. Então vai ficar ali no bom para todos. Eu acho que não tem personagem ruim. Vai saber da pessoa usar. Mas o Zenitsu e o Todoroku. Eles vão ficar no bom para todos. Eles poderiam se encaixar na média. Mas ficar no bom para todos. Eu acho que é lindo. Tipo assim. Ah, beleza. Tem 1.600 gemas. São fortes. Mas tem personagens que são mais fortes que ele. Mas também tem quem? O próximo. O próximo é quem? O patrão, né mano? O Rimuru. Rimuru. Rimuru é os melhores. É os melhores. Não tem nem condição. O Rimuru é... Mesmo com a atualização agora. Eu acho que o Rimuru ainda é mais forte do que o Ciborgue. Vale mais a pena você investir no Rimuru do que no Ciborgue. Ainda, ainda, porque o cooldown do Rimuru é menor. Mas a gente ainda não tem a diferença de danos exatas. A gente sabe que o Ciborgue dá mais dano. Mas, por enquanto, eu deixo o Rimuru nos melhores. Junto que depois vem... Migumin. Migumin também. Um dos melhores. Não tem condição. É um dos melhores. E é isso. Mas também tem o Gojô. O Gojô, ele poderia até entrar nesse um dos melhores. Mas como veio o Ciborgue agora, o Gojô entra nesse bom para todos. Porque eu também conheço bastante gente que não gosta tanto do Gojô. Mas fica ali na média. Tipo assim, ele fica no bom para todos. Ele tá acima da média, mas fica no bom para todos. Ele tá acima da média. Já entrou nos melhores. Mas hoje é bom para todos. Bom, a gente tem aqui o próximo personagem que seria quem? O Ciborgue, né? O Ciborgue chegou agora há pouco. Eu achava que seria mais caro e que seria um pouco mais forte. Eu errei no meu palpite. Mas, Ciborgue, sem condições, né? Ciborgue, os melhores. Pra mim, o meta, por enquanto, por enquanto, o meta é Migmin, Rimuru e Ciborgue. E agora deve faltar o quê? Mais um personagem só, né? Se eu não me engano, é aquele Altúria. Deve ser o Altúria. Bom, vamos lá. O Altúria, eu nunca ouvi falar muito dele, tá? Eu ouvi falar pouco dele. E é por isso que eu vou colocar no bom para todos. Eu vou colocar no bom para todos por quê? Porque o Altúria, ele tem golpes bem fortes até. Se eu não me engano, acho que é só o Coldal dele que tem algum... Acho que é só o Coldal, mas acho que é alguma coisa assim. Nunca vi muita gente comprando o Altúria. Mas eu acho que o problema maior deve ser o Coldal. Eu vi muita pouca pessoa usando o Altúria. Mas eu vou deixar ali no bom para todos. Pessoal de 1.60 gemas. Eu nunca vi ninguém reclamando, mas eu também nunca vi ninguém falando que é um personagem extraordinário. Então, bom para todos. Vai ficar ali. Eu até poderia deixar na média, mas acho que seria injusto. Porque, se eu não me engano, ele dá mais dano do que o Todoroki e do que o Zenitsu. Então, eu acredito que é melhor deixar esse nos melhores. Então, acho que foi isso, né? Acho que não está faltando nenhum personagem. E eu acho que fica assim a minha lista. Eu acho que o... Está bem feito assim. Eu deixaria assim. E é isso. Então, comenta aqui embaixo o que você achou da lista. E, se você quiser, faça a sua lista e me fale aí embaixo. Tranquilo? Então, muito obrigado por assistir até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, foi. Eru!